Rio Carnaval é a nossa puca aí. Já escolheu o seu lugar? Vamos te ajudar. As cadeiras numeradas são lugares individuais e marcados, pertinho dos desfiles e posicionadas no setor 12. Ali o preço é camarada e a galera faz a festa. O seu lugar no Carnaval do Rio é ser feliz na Sapucaí.